Tim, dum, dum, blingum, 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 gum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely A garota de Iba, Nima, vai walking E quando ela passa Cada vez que passa, ela passa Ah, quando ela passa Ela é como um sombra Que sozinha e sozinha Que quando ela passa Cada vez que passa, ela passa E quando ela passa, ela passa Ah, oh, mas ele assiste A garota de Iba, Nima, vai walking A garota de Iba, Nima, vai walking E quando ela passa, ela passa A garota de Iba, Nima, vai walking A garota de Iba, Nima, vai walking A garota de Iba, Nima, vai往eri Legenda Adriana Zanotto 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 Tempo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto